O presidente da Liga de Futebol de Toledo, Celso Lagne, reuniu na noite desta segunda-feira, dia 6 de maio, dirigentes das equipes que confirmaram participação no Municipal de Amadores 2024. Esse ano, 14 equipes vão disputar a competição. O presidente realizou a distribuição de blocos com os convites para o jantar dançante Escolha da Rainha do Campeonato, que vai acontecer no dia 29 de junho, na Associação de Moradores do Jardim Porto Alegre, Campo do Shebã. As equipes conheceram a bola oficial da competição, que será fornecida pela Mercy Sports, que também fornecerá gratuitamente 25 camisas para cada uma das 14 equipes. Ok, nós vamos conversar com a Dilson Meurer, do Penharon, de Novo Sobradinho. Reunião importante, né, Dilson? Várias situações foram definidas nessa reunião, principalmente queima de vaga, já para o ano que vem. É, são reuniões que definem o início do campeonato, né? E para as equipes é muito importante para saber qual é o passo a ser tomado futuramente. Dentro de um planejamento que a gente tem, algumas coisas podem mudar, através do que é decidido aqui, né? E a gente tem que estar ciente do que pode e o que não pode fazer, é importante para a equipe nossa lá. E como vem o Penharon para essa competição, Adilson? Olha, eu acredito que bem mais forte que o ano passado. É, em virtude das novas contratações que a gente está fazendo. Permanecemos com a maioria dos jogadores do campeonato passado, que já tem uma base bem forte, né? E a gente procura, dentro daquilo que a gente tem, reforçar dentro das necessidades que apareceram no ano passado. Apoio da comunidade? Graças a Deus, está bem forte o apoio, o pessoal está se mobilizando, até com uniformes, para estar em um evento mais bonito, né? E isso reforça muito a questão da comunidade, a participação lá, para se identificar com o clube, né? Muito importante isso e a gente tem que só agradecer ao pessoal pelo movimento todo que vem fazendo. Milton Schneider, o Miltinho do Amap Padorama, também participando dessa reunião. E falando com relação ao Amap Padorama, está pronto para o início da competição? Está pronto, sim. Estamos trabalhando, a diretoria aí, junto com o presidente, o Bruno Godói da Silva, o presidente da associação. Estamos fazendo uma equipe, trazendo os atletas que saíram do panorama, estão retornando aí à casa. E vamos tentar fazer um campeonato humilde aí e fazer um campeonato com os jogadores da casa. Desses jogadores que estão voltando, inclusive o seu filho, o Christian. Sim, o Christian está voltando, o Alex Neguinho, Biluzinho, Meneghete, esses jogadores estão retornando. A intenção é de fazer uma boa equipe para as disputas do campeonato amador esse ano? Com certeza, estamos trabalhando para isso, estamos conversando, trazendo, que nem eu falei, jogadores que são atletas da nossa base. Gostaria de ter trazido mais, mas é difícil aí devido à burocracia do campeonato. Mas acredito que nós vamos fazer uma boa equipe e vamos fazer um bom campeonato. E agora a gente conversa com o Rafael Giareta, do Concórdia do Oeste, também falando da reunião, lançamento do campeonato amador. Esse ano com o desfile, com a escolha da rainha do campeonato amador, são definições importantes que os clubes participam juntamente com a liga, Rafinha. É importante que o amador começou a tomar uma dimensão maior do que vem tendo nos últimos anos, isso é bastante importante. Participação de mais equipes, e com certeza com esse jantar baile início, chama muito mais atenção, principalmente das comunidades e o pessoal ao redor, para ver que o amador está criando um corpo e que só tende a evoluir os próximos anos. A escolha de queima de vagas para o próximo ano foi definida entre os clubes e também a Liga de Futebol Toledo. Ficou contente de todo mundo, Rafinha? Olha, eu acredito que sim, então, se a gente pegasse o campeonato anos atrás, quando a gente tinha a lista de queima de vaga, ela acaba emparelhando mais as equipes, então você consegue fazer times mais competitivos, não tendo assim só um ou dois favoritos, e sim seis, sete ou até oito equipes que tenham tendência a concorrer a título. Então, acho que é importante, é um trabalho que começa agora, né? Às vezes vai demorar dois, três anos até que o negócio realmente nivela, mas se não for começado, nós temos resultado, né? Rafinha, dois assuntos. Como que a equipe do Concorda está montando o time para esse ano? E também gostaria que você comentasse quando são cabines para a transmissão do campeonato amador lá em Concorda do Oeste. Perfeito, é sobre o nosso elenco, o elenco já está montado, né? Apesar de termos tempo aí para o campeonato, mas estamos aí com 25, 26 atletas já confirmados, já assinados, vão começar a fazer algum trabalho de amistoso, já alguma coisa para começar a se mexer e tirar a molecada aí do oeste, né? Porque só jogar a Suíça é complicado, mas estamos prontos e aguardando data nisso. Sobre as cabines, lá em Concorda esse ano foi feita uma reforma bastante grande, né? Ainda está terminando essa reforma, foi feita uma arquibancada bem legal, o pessoal poder estar lá na sombra, um espaço bacana. E também pensando, né, na parte da imprensa que faz a cobertura excepcional lá para a gente, foi feita uma cabine nova, uma cabine que tem acesso, tem espaço, tem internet, tem sombra, para que vocês possam fazer o melhor trabalho possível. Empresário Mercy, da Mercy Esportes, chegando em Toledo e chegando forte, chegando firme, já abraçando o campeonato amador. Prazer tê-lo aqui, boa noite. Prazer é meu estar aqui com vocês, duas pessoas que eu aprendi a gostar muito e não conhecia pessoalmente, você e Edilson. Agora a gente vai fazer parte dessa família Toledo do esporte e chegando fazendo uma parceria com o campeonato amador, que deixa a gente muito feliz, porque sinceramente eu conheço toda a região e Toledo com certeza é o campeonato amador mais forte de toda a região. A Mercy Esportes vai disponibilizar camisas, 25 camisas para as equipes também, baby look para as meninas que vão participar da rainha do campeonato amador. A gente, com mais uma empresa aqui de Toledo, vai estar participando do campeonato, cedendo as camisas para os times, fazendo parte dessa festa que certamente será histórica no município. Dessas 14 equipes que confirmaram a participação esse ano, todas já fecharam com relação às camisas para as disputas do campeonato amador, Mercy? Podemos falar que 80% já está fechado. Isso pra vocês que estão no primeiro ano aqui em Toledo, é uma maravilha? Muito feliz. A gente veio, está apenas plantando uma semente, futuramente quer colher, mas surpreendentemente a gente já conseguiu fechar uma parceria boa com a Liga de Futebol de Toledo. E nesta reunião também você trouxe a bola para aprovação dos dirigentes e também da Liga de Futebol de Toledo. Gostei muito das equipes, que todas aprovaram a bola. Uma parceria com a Mercy Esportes e com a Topper será a bola do campeonato amador de Toledo, a bola Topper. A Mercy Esportes forte com relação ao campeonato amador e outras modalidades também. A gente está chegando na cidade, mas promete um bom trabalho junto com os esportistas de Toledo. Presidente da Liga de Futebol de Toledo, Celso Lagne, falando com relação a essa reunião importante. Inclusive, hoje foi definido o número de times que participará esse ano do campeonato amador. Eu fui muito feliz. Vou ser sincero, são 14 equipes. O resultado disso significa que o campeonato vem começando a ter a visibilidade que nós desejamos. O ano passado foram 12, fizemos o sucesso naquela final. Esse ano já temos 14 confirmadas. Já começamos a trabalhar em cima do regulamento, daquilo que vai ser proposto para o campeonato esse ano. E essa reunião de hoje demonstra como os dirigentes estão empenhados para que nesse campeonato 2024 a gente tenha o mesmo sucesso do ano passado ou algo um pouco melhor. Quando acontece o lançamento do amador? A princípio estamos trabalhando com a data do dia 14 de julho, a segunda semana do mês de julho. Mas dependemos ainda da final do campeonato lá do comércio no panorama. Isso, o início da competição. Mas e o lançamento, Celso, com a garota do campeonato amador? Exatamente. Esse ano nós vamos ter o lançamento com uma bela festa. E será no dia 29 de junho. E será no Centro de Tradições Gaúcha, Estância da Liberdade, no Jardim Porto Alegre. Já estamos trabalhando para a realização desse grande evento. Os dirigentes abraçaram a ideia e também estão se empenhando ao máximo para que possamos ter esse desfile da rainha do campeonato amador. Voltamos novamente com essa prática. E com certeza vamos fazer um grande baile, uma grande festa. Satisfeito com o aumento do número de equipes na competição esse ano? Ah, com certeza. Todas as equipes que vêm a somar é bom. Agora, claro, para o ano que vem talvez nós vamos chegar no número que desejamos. São 16 equipes. Eu acho que fica um belo campeonato. A cobertura oficial do Campeonato Amador de Futebol 2024 você confere aqui no canal Toledo Web Agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.